Música Estava tão louco nos bares da vida Sangrava a ferida do meu coração E uma doida dona, chaposa e tão linda Com tudo de cima, me botou no chão Qual é o seu nome? Me chamo Brasília Sabia que um dia ia te encontrar Ela só queria, quem faz acredito Quebrar o teu mito e me abandonar Se seu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou morrer saudade Se seu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou pra outra cidade Agora conheço a tua geografia A pele macia, cidade morena Teu sexo, teu lado, tua simetria Até qualquer dia, te amo Brasília Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou morrer de saudade Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou pra outra cidade Aqui, na Bahia, com o da Valdejoz Agora conheço sua jantarzia Pela e macia, cidade morena Eu sexo, teu lado, tua simetria Até qualquer dia, te amo Brasília Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou morrer de saudade Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou pra outra cidade Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou morrer de saudade Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou pra outra cidade Se derrubou, foi hipocrisia Adeu Brasília, vou morrer de saudade Se teve amor, foi hipocrisia Adeus, trazia, vou pra outra cidade Se teve amor, foi hipocrisia Adeus, trazia, vou morrer de saudades Se teve amor, foi hipocrisia Adeus, trazia, vou pra outra cidade Se teve amor, foi hipocrisia